45 anos de ordenação sacerdotal do Padre Alberto Gambarini, eu faço parte dessa história. Estou aqui com o Padre Rodolfo Camarota, um dos grandes líderes da juventude da Diocese de Campo Limpo. Padre, que prazer, que honra poder tê-lo conosco. Qual mensagem deixar nesse dia tão especial? Eu agradeço a sua acolhida, agradeço o carinho, sempre estou acolhido com muita generosidade por todos vocês. E eu quero louvar a Deus, bem dizer a Deus pelos 45 anos de sacerdócio do nosso amado Padre Alberto. Esse é um dia de ação de graças pra todos nós. E a você, Padre Alberto, sua bênção a todos nós. Siga firme, confiando sempre nesse amor e na bondade de Deus que te sustentaram até aqui. Nos ajude a continuar também. A sua vida é pra mim também um grande referencial desse amor de Deus. Então, nossa gratidão, nosso abraço, também a nossa bênção sobre sua vida. E que possam vir muitos outros anos e cheios de tanta graça como você tem semeado ao longo desses anos todos. O Senhor que conhece muito bem a juventude de Campo Limpo, da nossa Diocese, acredita que ainda é possível encontrarmos nessa juventude pessoas que possam ter uma vocação semelhante a essa que o Padre Alberto tem, em nível de espiritualidade, de acolhimento e de transformação na vida de pessoas? Sem dúvida, né? Afinal, a gente tem visto os encontros vocacionais, os seminários, as casas religiosas, né? Nossa Diocese é sempre um grande berço de vocações, não só pra Diocese de Campo Limpo, mas pra tantos lugares e tantas partes do Brasil e até do mundo. Então, sem dúvida, sim, temos aí um grande celeiro de vocações, um grande lugar onde o Espírito Santo vai suscitando e chamando, pela graça de Deus, a muitos outros jovens, homens, mulheres, rapazes, moças, pro serviço do altar e da igreja. Esse foi Padre Rodolfo Camarota, aqui nos 45 anos de ordenação sacerdotal do Padre Alberto Gambarini. Eu faço parte dessa história.